Música Sal de Alegria é um projeto que atua desde 1987 na Amazônia e tem como foco de trabalho apoiar o desenvolvimento das comunidades siberinhas que são populações tradicionais que vivem da caça, da pesca às vezes isoladas em áreas de difícil acesso a 20 horas de bar dos centros urbanos além da saúde tem programas de geração de renda, de educação, de meio ambiente de apoio a grupo de mulheres, apoio a grupo de jovens Música Quando se pensa em Amazônia as pessoas logo imaginam bicho, floresta mas esquecem que aqui é uma região habitada principalmente por povos da floresta, ribeirinhos que estão às margens de rios, estradas que dependem da natureza para sobreviver vivem da caça, da pesca Música O ecoturismo comunitário, gerenciado pelas próprias comunidades além de ser uma alternativa econômica de geração de renda dessas famílias traz muito pouco impacto ambiental, valoriza a cultura local e potencializa as outras ações do cotidiano comunitário Cada caixinha dessa tem uma base de 20 mil abelhas Ela só perde para abelha... Chinesa É, europeia Alguém quer coletar o mel? É mais líquido que o outro mel O que nós oferecemos é um encontro com as populações locais e um percurso para descobrir como elas vivem e conservam de cultura tradicional como elas se relacionam com a natureza e com os recursos naturais O que caracteriza a região são os rios É uma navegação pelos rios da Amazônia e são rios extremamente particulares Os rios do oeste do Pará, o rio Tapajós, o rio Arapiúns é onde nós realizamos nossas viagens são rios de águas transparentes com praias de areia branca que convidam para um mergulho Música O barco é a casa, é o restaurante é toda a infraestrutura que nós oferecemos O barco é sempre ventilado Escolhemos sempre para dormir lugares nas praias onde geralmente a presença de insetos é mínima O primeiro desafio da viagem é dormir de rede que pode ser uma novidade para muitas pessoas mas é o tipo de acomodação mais adequada para a Amazônia Avisamos os passageiros que se encontram a bordo que o barco está deslocando nesse momento com destino ao rio Arapiúns Música No decorrer da visita nós temos algumas trilhas que permitem ver as árvores mais significativas trecho de floresta primária conhecer sobretudo plantas medicinais utilizadas tradicionalmente pelas populações locais Esta aqui é a sucubeira Tira esse leite coloca no merda abelha para dar para a criança ou para qualquer um que tiver gripado porque ele é muito bom também para gripe Música Música Nossas viagens são sempre acompanhadas por uma equipe No barco nós temos um comandante, dois marinheiros, duas cozinheiras e dois técnicos da nossa equipe que nós chamamos de mediadores culturais e quando é necessário ter alguém traduzindo para o inglês ou para outro idioma contratamos uma pessoa específica para dar apoio A presença dos mediadores culturais do projeto é indispensável para garantir o conhecimento da realidade e o relacionamento com as comunidades o fluxo das atividades Música A experiência do ecoturismo aqui está sendo muito boa As pessoas lá de fora, ele vem conviver o nosso dia a dia aqui como se faz a farinha, como arranca a mandioca, como se pesca isso para nós aqui é muito interessante Na Piracaia, uma família vende a farinha, outra família vende a pimenta outra família vende o doce de caju outra família vende uma coisa assim então, beneficia a comunidade mesmo Música Aqui acho que foi um dia melhor que o outro ainda e acho que amanhã ainda vai ser melhor do que hoje porque tem muita coisa para descobrir aqui O que eu estou conhecendo nesses dias é fantástico vale muito a pena é muito lindo isso aqui O cardápio é baseado nos produtos regionais frutas, peixes, produtos da época O lago da comunidade é bem aí em frente do outro lado do rio onde a gente pega esse peixe Essa comida é para todos nós para os visitantes que vieram lá de São Paulo eles vão ter que comer a carica nova aqui como a gente come A base da alimentação ribeirinha da Amazônia é o peixe, peixe de água doce provavelmente a maioria dos visitantes vão experimentar peixe que nunca comeram antes nomes exóticos Os rios da região oferecem um leque de peixe fantástico com sabores, texturas, aparências diferentes Dá para experimentar todo dia um peixe diferente Música 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 Essa piracá é maravilhosa aqui delícia de peixe excepcional, num lugar maravilhoso como esse quem não está aqui perdeu realmente Música Acho que essas viagens servem também para você dar um pouquinho mais de valor, né As pequenas coisas que a gente tem no dia a dia aqui você vê muito isso Aqui eles sobrevivem com muito pouco e são muito felizes Não tem palavras, é fantástico, é divino É muito bom Eu estava precisando relaxar e eu não posso dizer que eu vou voltar zen assim, total Música 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 Música